O problema é o seguinte, esses dois carros ali estão com vidro que a gente já tem que abordar O problema é que é dois, né? E a gente só está em um carro Como é que a gente vai fazer isso agora? Eu acho que o primeiro da frente... Vamos ver como ele vai prosseguir o caminho, qualquer atividade suspeita a gente já pára e aborda Esse vermelho eu acho que é mais suspeito Ele já está mais fácil ainda porque ele já está fora do carro Vamos dar uma encostada ali Mas eu acho que o vidro dianteiro dele é... não tem suspeito Deixa eu ver Tem não, né? Mas a lateral os caras estão liberando aqui agora? Vai deixar 100%? É... é na verdade sim, o que estão sempre pegando no pé é o dianteiro, entendeu? Entendi Vou passar em blitz Vamos deixar aí, então... aqui... eu achei que era 100% não pode em nenhum lado, né? Acho que era 70% do ladinho É, o certo é 70%, né? Mas se a gente for parar todo o veículo com o fume fechado na lateral... Vamos ter que ficar o dia inteiro parando aqui... A cidade está aí... É, mas tem que ir... depois tem que ver lá o código certinho, se for a gente vai ter que parar Positivo, vou dar uma olhada aqui agora Vamos fazer umas patrulhas aqui hoje, hein, guys? Vamos para lá, hein? Patrulhamento da rota... a gente está tranquilo Vou passar no sinal aqui que eu já estou com a parada acesa Aquele cara ali, eu acho que a gente já podia ter parado e abordado, aquele carro Olha, está tendo um roubo aí, olha Pingou para alguém aí, o roubo? O foda é achar esse local aí, olha Roubo de ambulância? Acho que não é roubo não, isso aí, hein? Olha que é desse Acho que é alguma ambulância aí, o cara perdeu a chave É, eu também acho Impossível alguém roubar uma ambulância, hein, velho Vamos embora Quer patrulhar ali em algum ponto ou a gente vai ficar dando a volta aqui na cidade? O P2 está verificando lá a parada da... Senhores, podemos dar uma... averiguar um pouco o interior? Ô, senhor, senhor, encosta a sua moto aí na frente, vai Encosta a sua moto aí na frente Está de brincadeira esse cachorro aí, né, mano? Pode desembarcar Bom dia, senhor Bom dia Isso aqui pariu, né, mano? Esse cachorro O senhor está levando seu cachorro para passear em uma moto? Sim, senhor Proibido agora? Agora? Sempre É proibido... Agora Não é correto, né, se fazer com um animal Ele está preso na moto? Sim Pariu aí Ah, a sua moto tem cinto? Beleza A moto dele tem cinto agora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não sabe se ele precisa de alguma coisa Se ele está... Porque pra mim isso aí parece maltrato Posso estar enganado Não, pô Vamos atratar meu cão Meu cão... Qual a idade dele? Ele? Tem três anos de idade Três Qual o nome dele? Zeus Zeus Dá licença Deixa eu dar uma olhadinha no Zeus aqui É, cachorro bonito Está saudável Bem tratado Dá pra ver aqui Ah, vamos ver se ele consegue andar bem Ah, positivo Bonito seu cão, hein? Gosto mais do meu cachorro do que muita gente por aí, tá ligado? É, eu sei como é que é Bom, o senhor tem carteira de habilitação? Sim, senhor Qual que é a categoria da sua carteira? Posso dirigir até caminhão É até AD Sua carteira é AD? Ou é apenas D? De A a D Positivo Está verificando aqui, por gentileza? Você pode me passar a habilitação também do senhor e a URG, por gentileza? Pega aí, pega aí, pega aí Esse cachorro, mano Esse cara vai ter que tomar a multinha O senhor Victor Gustavo Qual a profissão do senhor? O senhor trabalha aqui na cidade? Tá, as férias Ah, positivo Então está tudo certo, senhor Victor Já verifiquei aqui a carteira do senhor também Tranquilo? Pode Pode seguir seu caminho Disponha da polícia militar Obrigado Aí, cuidado com os eus, hein? Pode deixar Vou cuidar muito bem dele É, essa cidade aqui é perigosa O que não falta aqui é barbeiro Na real não era pra deixar esse cara aí não Tomar cuidado aí também, pô É, sempre Então, esse rapaz aí Acho que esqueceu da multa nele, né? Acho que não era pra também deixar ele Ter saído com essa motinha aí Com o cachorro atrás Porque ali é perigo Nem pode, acho Ó, mas eu vi ali Que tava tudo certinho Bom, vamos Você vai ter que ser conversado Com a prefeitura também, né? Porque o pessoal tá Colocando os cachorrinhos atrás Amarrado ali, ó Colocando um capacetinho neles Coisa aí que Aquela moto ali Não tem nem como É bem esquisito, né? O cachorro tá pra fora da moto Mais tá na cruz Depois a gente vê isso aí Correto ali Era nem deixar esse cara vazado ali, mano Como eu tô de P1, cara Ele tá de P2 Ele decide o que ia fazer, mano Vamos pra cá A gente não vai ter nada, né, mano? Deixa eu passar aqui por cima Tranquilo O rei que fica pingando esses roubos aí Eu não faço ideia onde que é É, nosso sistema atualizou Mas o nosso GPS não tá mostrando E algum problema Na hora dessa atualização aí, viu? Aparentemente é só o capitão Não parece que vê, não? Não sei Será que o sistema dele é diferente? Aquele dia o capitão tava vendo Os capitão tava vendo aquele dia Assim, é... Toda notificação de disparo de arma de fogo A gente tem A gente consegue ver Todo mundo, entendeu? Todo mundo do comum Mas roubo de veículo, não Olha a passadinha ali na praia, né? Senhores De acordo com o QRU reportado pela... Pelo Copom Tem muitas... Ocorrências de roubo de carga Sentido Curitiba Casiel Casiel Marca no GPS pra mim A localidade Podemos estar averiguando o perímetro de curitiba A BR Também por ser uma possível rota de tráfego Sim, sim Vambora pra Curitiba, guys Vambora pra lá que parece que tá tendo bastante roubo Tá marcando no GPS aqui Aceito Pode marcar no GPS pra mim O GPS acho que tá meio problemático Já tá marcado, já Pode seguir Já tá marcado Não, não Tá marcando pra mim lá em cima, eu acho Lá na... Curitiba Não, quando eu aceitei a rota Cositiva Já... Já... Rota alterada Ah, correto, correto, correto Vamos lá pra cima, guys Vamos lá aqui Estão pedindo um reforço lá pra nós Lá em cima O rapaz de moto passou atirando lá na... Na guarnição Teve uma fuga E o mesmo foi alvejado Vamos chegar lá e ver o que aconteceu lá Estão pedindo um reforço lá no local Caralho, esse aqui tá meio que aquele... Rota em ação, né, véi? Ah, caralho Vamos bora lá ver o que aconteceu, mano Era lá o caminho que a gente tava querendo, mano Os caras tão querendo pacificar a favela ali Só que ainda Os caras tão vendo um plano correto pra poder fazer isso, né Estão checando toda a possibilidade Enquanto isso a gente vai lhe dar Esse reforço aí pro cara Pra ele ficar sozinho ali Acho que é uma rádio patrulha, ele deve estar ali Eu não sei se é a rota Que ele me passou informação aqui ainda Caralho, a gente chega a 280, véi Chega muito rápido nos locais assim, véi Chegando aqui no local Chega nos locais Pode desembarcar, senhoras Doutor Danilo, tudo bem, senhor? Tudo bem, tudo bem, major Doutor Danilo, é o seguinte Então, o rapaz aí, ele Desferiu disparos aí contra a viatura aí E o mesmo foi alvejado aí Ixi A gente tá esperando o senhor pra tomar as devidas aí Deu ruim pro cara ali Bom dia, senhoras Bom dia, senhoras Bom dia O comando rota foi encontrado com o mesmo ali Armamento, curto, pistola, munição Dinheiro proveniente de ilegalidade E drogas também Eu vou conduzir ele ao hospital Que é que eu conduza Obrigado aí, bom serviço Tá certo Ele tá em condições de andar aí? Tranquilo? Tá sim, tá sim Tá mancando aí um pouco Acho que vai precisar passar por um tratamento no joelho Atendido no joelho aí Consegue caminhar um pouco mancando Tá certo então Obrigado, doutor Danilo Por nada, senhor Espero lá no hospital, senhor Beleza Ô Steve, só faz o seguinte aqui, ó Pra gente fazer a contenção e ver certinho O que ele tem dentro do veículo também Vai desalgemar ele ali A gente vai fazer a segurança Ele vai abrir essa moto aí pra gente dar uma olhada aí Cidadão, vem um pouco mais, mais, mais Já encosta aqui, ó Vem pra cá da rodovia Ele não vai se atropelar Qual que é o seu nome? Tudo certo, lá, Steve? Qual que é o seu nome, cidadão? Falando muito baixo Acho que o Chico caiu, hein Pega a identidade dele, hein, Steve? Já cumpriu pena já, Fio? Negativa, é a primeira vez? Então rodou dessa vez Ô cidadão, tá gemido aqui Você não dá sua identidade aí, ok? Tá bom, calma, calma, calma Pode desalgemar ele aí Calma, calma, calma Aqui não é no seu tempo não, cidadão Não precisa ter pressa não Você vai passar um bom tempo preso Calma aí, pô Tá com pressa de ser preso? Vamos lá É, Steve, dá uma olhada ali No veículo dele ali Pode pra ele acompanhar o senhor ali Acompanha a vistoria lá Na próxima, guys Eu entro de P2, ó A águia tá aqui em cima Aqui dando suporte, ó Na próxima eu entro de P2 Aí eu faço a abordagem As paradas, tranquilo? É que agora no início Aqui eu tô de P1 Só tô dando verificada Nos caras que é novo, né O pessoal é novo Nunca fez RP de polícia, eu acho, né Então eles tão aprendendo aí Então na próxima eu fico de P2 E aí a gente faz aquela abordagem louca Tá o cara pra chorar, mano Olha o meu lado lá em cima, lá É o seguinte, jovem Vou explicar pra você como funciona, tá Sua moto, ela vai ficar presa administrativamente Tá O senhor tá sendo preso agora Por fuga da polícia Tentativa de homicídio contra o oficial Porte ilegal de armas Venda de drogas E dinheiro proveniente de ilegalidade Provavelmente de drogas Que a gente vai checar lá na DP Lá a gente vai fazer uma avaliação Antes disso a gente vai conduzir o senhor ao hospital Seu veículo O mecânico vai pegar E vai ser removido Ao pátio do veículo Depois, a hora do senhor sair da prisão O senhor pode estar procurando Lá na DP Lá o veículo O senhor compreendeu as informações, hein Qual que foi a última parte aí, senhor Quando a gente não ouvi, não A última parte a gente vê lá na DP Pode conduzir ele aí, o tio Tá tendo que Eu tô no QTH agora, mano Nossa, então QTH Precima aqui da porta de trás da VTR aqui, por favor Coloque ele no veículo aí Senhores, TKS pelo apoio aí A gente vai conduzir o suspeito lá no hospital Pra ele receber atendimento médico aí Porque o mesmo foi baleado aí no joio Tá se queixando de dor ali A moto ali Eu já solicitei o mecânico ali Já toquei meu nome O mecânico já tá vindo no atendimento aí E ele vai pegar a moto E vai conduzir a DP lá pro veículo E vai ficar preso administrativamente Pra passar por perícia TKS ele foi prestado aí TKS TKS TKS, ó Eu tinha aceitado o QTH aqui Mas só que Sumiu Veículo em auto velocidade Veículo em auto velocidade Pode ir, pode ir, pode ir Não pega QSL Ford Focus Velocidade de março 395 km por hora Parece que o bichinho tá rápido Vamos perseguir Mas a chance A chance é ser zero O cara tava muito rápido Mas a chance é quase nula Eu não faço ideia pra onde que esse cara pode ter ido O águia tava aqui na proximidade Exatamente Entrou em contato com ele Quer rio informado Quer rio informado Vamos ter apoio de águia Ok, mas agora Pra onde que esse cara foi Eu não sei É bem provável que ele esteja lá Virou a direita lá Aquela hora Não veio pra cá Esse cara não vai tá aqui nem ferrando Mas aquele carrinho rosa Foi muito rápido, tá ligado? O cara passou tirando um tinta É... O carrinho informado foi de um veículo rosa Provavelmente Algum veículo da Mary Kay Todo seu filmado 100% Creio que até a ouvida à frente também estava Fazer o seguinte Vamos ali na mecânica O que aquele cara pode querer ir pra lá Tá ligado, né? Vamos formar o mecânico Porque se aparecer um carro daquele ali Pra ele entrar e dar um toque pra nós Tem que ser ligeiro, mano Pensa o que esses caras vão fazer Eu tenho certeza, mano Eles vão querer levar o carro pro mecânico Não vai ter nenhum mecânico aqui agora Eles são pra desembarcar, Steve? Pode desembarcar Steve, eu vou precisar... Acabo o cavacante Vai assumir o P2 por enquanto Correto, correto Enquanto isso eu informo o Copom do QRU E o QTH da... O QTH ao corrido Tranquilo, tranquilo, Checo Vê se eles estão lá dentro, lá, o P2 Vê se eles estão lá dentro, lá, o P2 Vê se o barulho de um carro aí, acelerando Tá ouvindo? Tô ouvindo o barulho de um carro aqui, calma aí Tô ouvindo o barulho de um carro aqui, calma aí Tô ouvindo o barulho de um carro aqui, calma aí Acho que é lá atrás Aparentemente não tem ninguém aqui Vamos dar uma olhadinha ali atrás ali Tô ouvindo o barulho de um carro acelerando Foi trocado aqui, cara Vou entrar em contato com o Copom O rapaz ali vai entrar em contato com o Copom Sobre o veículo lá Tô ouvindo o carro aqui atrás, acelerando, mano Eu sou doido Não, não tem nada aqui, não Em frente, ADP, veículo verde, alta velocidade Vê, ADP? Sentido praça Ali, 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 ali Mostra o carro aí, cidadão Fica a mão pra cima, mão pra cima Vamos pra cima Levanta a mão e encosta ali na parede Vou encostar aqui, calma aí Pode desembarcar, xixi Eu vou ter que dar o suporte Que o rapaz ali, ele não tá, caixi Vou deixar ela sozinha, não? Demora aqui, anda devagar Vou ficar ouvindo aqui de perto Enquanto isso eu vou dar uma verificada O que é que aconteceu aí? Um pouquinho, eu quero guardar logo esse carro aí Oi, não ouvi assim, ó Da minha alta velocidade aí em frente, ADP? É, eu fui lá, mas eu vi que não tinha ninguém Eu ia ver sobre o negócio de arma Pra ver quais pistolas eu posso carregar Eu vi que não tinha ninguém, eu saí Fazer uma contenção aqui, tio Porque ficar em dois aqui é osso O outro ali ele tá verificando lá a parada O senhor vai possuir alguma arma aí com o senhor? Sim, sim, estou com a pistola Você tem porte? Com certeza Sou caminhoneiro, né? Tem que ter porte Tem uns vagabundo que às vezes quer roubar a gente A gente tem que ter alguma coisa pra se defender E o carro é seu? Com certeza Comprei hoje Tudo de muito trabalho, graças a Deus Ok, o senhor pode abrir o porta-mala pra mim? Com gentileza Posso sim, posso tirar a mão da cima? O Águia já perdeu aquele carro rosa lá Glória a Deus Esqueci de passar desodorante hoje, eu acho Eu tava sentindo uma caatinga Eu não tô falando nada, guys Quem tá de P2 é ela, tá? Tá aberta aí pra senhora Ela tá de P2 e ainda eu tô tendo que sair de perto o carro aqui Porque a gente tá em dois O cara ali tá... Acho que tá em Narnia, tio O Águia tá sobrevoando aqui a região Toma, mãe Oi, Chile Aham Vou falar O senhor, por gentileza, poderia estar fazendo a revista aqui no Cidadão? Posso sim Vê de Costa aí, Cidadão O mesmo apresentou aqui que tá com porte? Isso, ele falou que tem porte de arma, tava com pressa só pra guardar o carro Entendi O carro não apresenta nada no... Foi o Águia que viu ele em alta velocidade? Positivo Correto Vou pra aplicar a multa nesse cara Contra o quê? Isso ali é coisa, 66 balas Ô, Steve, você pode me informar o limite de balas que o cidadão pode estar carregando em sua arma? Sua pistola? Não sei se você tem essa informação Posso abaixar a mão já? Não, senhor Ficou a mão lá pra cima Não, deixa eu só confirmar que eu não sei ao certo Correto, Steve Eu li no código de conduta e não tem limite de bala não, senhor Tem que ter, né, Cidadão? Senão os caras vão andar com duas mil balas por aí no bolso, né? É, mas eu também acho... Achei meio errado, mas tô andando aí com menos de cem, né? Pra não dar nenhum problema pra mim Correto, correto Se não tiver, a gente já te libera, pra ficar tranquilo É bom, mas se não tiver também é bom colocar, né? Sim, sim, pode ficar tranquilo O carro tá limpo Eu ia te aplicar uma multa, Cidadão O que, senhor? Só pra parar de fazer esse barulho? Calma aí, senhor, não Fala aí, ó É, ele pode estar portando 250 munições na arma E 70 no bolso dele Entendi, entendi Então tá tranquilo, então, vou abaixar sua mão aí Tá liberado aí Ia aplicar a multa no senhor, mas só que a gente não sabe Ao certa velocidade que o senhor está Então não tem como tá aplicando essa multa Então o senhor tá liberado aí Mas no Spardal eu passei direitinho Tranquilo, tranquilo Tá liberado aí Boa tarde Ele travou porque ele tá com a suspensão ruim Tranquilo, vai lá Mas menino Obrigado, bom trabalho pra vocês aí Boa trabalho Gostei das unhas da policial, branquinha E o Águia já nem conseguiu pegar aquele cara, né? O carrinho vermelho lá, roda, sei lá Agora que tinha que ter os mecânicos aqui pra gente estar verificando, não vi nenhum Ah, quer que eu tente chamar alguém? É, eu vou voltar ali Tá precisando mexer no carro? Não, vou voltar ali no ADP O Steve aí, ele tá verificando ainda Positivo O mecânico tem aqui, não é não? Esse caminhãozinho Acho que sim Acho que é o mecânico que trouxe essa moto aqui Positivo Acho que se encontra no local Vamos ali então Deixa a viatura aqui Pode desembarcar Vamos verificar O mecânico trouxe a moto pra cá A gente já mete o enquadro nele Pra ver se alguém Há pouco tempo fez alguma alteração Em algum veículo assim, tá ligado? Porque aquele ali é carro que já foi pra mecânica, né mano? Ah, só pra tirar uma dúvida Aquele carro lá, ele tava rosa ou ele tava vermelho? Na minha visão Era rosa Mas o Steve, ele é um pouco daltônico Aí acho que ele é vermelho Ah, sim Então, tem que verificar Tenta Quem tá agora de P2, voltou aí? O Steve? Já, positivo Já informei a O que é rio pra pro copom Ô, mecânico Eu mesmo Tranquilo Uma pergunta pro senhor O carro em alta velocidade Tava passando na avenida ali O carro Rosa O vidro todo preto Ford Fox O Ford Fox Eu não vi o modelo Altamente tonado Porque estava muito rápido Eu queria saber do senhor Se eu vi esse carro Na sua oficina há pouco tempo Alguma característica Próxima a ela Você lembra a cor desse carro? Era rosa Aí tá Era rosa O Steve aqui Ele é daltônico É bem suspeito O senhor conhece o... É... É o... Mas era a vendedora da Mary Kay Mas o senhor não tem nenhuma informação que vai passar pra nós não Tipo o nome Ou algum lugar onde ele possa estar no momento Não, então é... Não, não faço ideia Não, sim, sim Isso aí já não é culpa do senhor Mas tá tranquilo Inclusive, ó Eu trouxe até... Eu encontrei uma moto ali, ó Sim, essa moto Estava lá na abordagem anterior Lá A gente tava... Ele foi até na mesma Naquela avenida lá Que ele passou correndo Era essa moto aqui, não era o Steve? Que tava lá? Positivo Era de um suspeito Sim, sim Pra deixar aqui Era de um suspeito Que... Tá entregue Correto É, você vai colocar lá dentro da garagem ali Como é que funciona aqui o... Sobre o mecânico Que ele recebe daqui da... Da... Da corporação Ou... Só a direita da prefeitura É isso? Não, como eu... Como eu fui... Não, quando é chamado Aí a gente recebe dos... Os próprios policiais pagos Mas como eu tava lá Aí eu trouxe Mas aí não tem custo não Ah, sim Muito obrigado aí Pelo serviço do senhor Então Caso... Caso ele apareça lá Dá um toque pra nós Aquele carro apareça lá Caso ele queria mudar a tinta Na oficina? Sim, sim A cara que ele mudar a cor do carro Aí você... Dá um toque pra nós A gente aparece lá Tranquilo? Demorou Muito obrigado aí, senhor Valeu, policiais É... Tranquilo, cara O cara fugiu, velho Eu acho que aquele cara Deve estar lá pra cima No norte lá Ele não pode ter fugido assim, não É, possível Ele tá por aí Ah, carro... Ah, roubaram, roubaram, roubaram Receberam que é TH? Sim, sim, sim Sentido prisão Sentido prisão Correto Aqui é B pro C Mas o cara foi sentido prisão Ou será que ele já tá vindo pra cá? Ele tá nas redondezas da prisão Pode seguir sentido prisão A... A localização exata Que é TH exata É desconhecido por enquanto No momento Correto Fica de olho na esquerdinha aí Que ele pode estar passando aí também Positivo Ah, recebemos o... A chamada aqui De um camaro roubado Qual a cor do camaro? Ele falou a cor do camaro? Rosa Rosa, né? Camaro, rosa, roubado Ele tá quase chegando no local ali A perto da prisão Que tem H exato Marcado no GPS QSL? QSL QSL, vamos embora lá, tio Acho que tá marcado pra mim Aquele lá em cima ainda É aqui na prisão, correto? É o mesmo É lá mesmo Pode seguir Ó o águia O águia tinha dita QSL do águia direita Entendi, entendi Aqui dá pra ir lá Positivo Vou desligar a sirene aqui Pra não se espantar Pessoal ali já informou? Pergunta pra qual direção que foi A senhora? Ô, vou passar a polícia É a senhora que fez a chamada? Sim, acabei de conversar com os águias ali Foi que eles roubaram o meu camaro, sabe? E eles foram assim T, 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 do... Ali, é... Fazenda Correto, correto Positivo Vamos lá pro local Vamos tá cercando o perímetro Marca pra mim o local Sentido Fazenda, ele passou por nós Então, aqui por cima aqui, ó Deve ter ido lá pra cidade É... Vai pra lá, Fazenda? É, então, então Pode seguir, pode seguir Sentido Fazenda? Positivo É, pode, pode pegar a direita aqui Pode descer aqui a direita Não, aqui dá, aqui dá pra passar Porque se ele for Sentido Fazenda Positivo Ele já deve tá mais pra frente ali, né? Sentido Fazenda É... A Fazenda do Norte? E tal, aí que tinha que ter falado Ah, esses carros, velho Porra Fechou bonito Pode seguir a direita É, direita, QSL Pode seguir a rodovia Ah, então Eu me enganei Eu achei que era essa fazenda aqui, ó Que tem aqui nesse local Positivo Pensei, eu pensei o mesmo Vamos pra cá, eles também podem vir Vou um pouco mais devagar aqui Agora a gente já não sabe mais ou menos Onde o cara tá, né, mano? Camaro rosa, mas Não é difícil de achar um camaro rosa, né? É, de acordo com o que a Rio Informado pelo Copom O tráfico não compara Essa é uma região também de tráfico É, o tráfico tomou conta da nossa cidade E... Não tem... Nenhuma localização que seja livre Dessa rota Então, todo lugar aí Pode ser Alguma entrega Alguma coleta de drogas A gente podia ter um reforço aqui Onde que tá a outra equipe? Tem essa informação? O Aga está por aqui por cima ainda? É, negativo Não consigo localizar Não tem visual Vamos dar uma olhada por aqui Que aqui tem um localzinho Que dá pra esconder Deixa eu verificar aqui Esse cara pode estar escondendo Algum lugar aqui, velho Vou fazer um patrulhão O Aga se encontra No QTH da rodovia Também tá na... Sem visual Mas à procura QSL QSL Deixa eu ver aqui É, mano O cara sumiu com o carro, hein, velho Tem uma comunidade aqui perto, não tem? É, negativo Já foi pacificada Todas as... As casas já foram destruídas Demolidas E agora O que toma conta lá São só os moradores do interior mesmo Sem comunidades Vamos fazer o seguinte Vamos passar por lá, então Esse cara Creio que ele não vai pra direção da cidade Ele tá escondendo algum lugar aqui pra cima O ruim que é muito local pra gente verificar E só com... A nossa equipe aqui embaixo Deixa eu verificar aqui nesse local Aqui Parece um armazém ali em cima Positiva Vagabundagem é esperta Os beliantes estão sendo... Estão tendo acesso a peças de... De última geração dos carros aí, ó Tá sendo quase impossível Pra... Pras VTRs acompanhar Fuga Tá sendo impossível também De acompanhar Tá... Sim, a gente até viu isso hoje 395 Nem o meu visual acompanhou esse carro Passou muito rápido Foi rápido demais Um dia tranquilo senhores É, hoje tá tranquilinho Tá certo enquanto É Queria achar aquele Camara A polícia do Japão A polícia do Japão é assim, cara Passou a mais 300 e poucos por hora 270 e 80 e esquece, cara Vai atrás não Esse cara tá aqui na frente Encontra se alguma coisa, será? Olha o carro aí, mano Olha só Olha só Que surpresa agradável Meu Deus do céu Nem era isso que eu queria Pode desembarcar, senhora Positivo Eu trabalho inteiro Eu? Eu tô trabalho de caminhoneiro Boa noite, senhora Então, o Focus da Mary Kay Está aqui na minha frente A gente abordou esse indivíduo aí Ele tava de capacete A gente achou meio estranho Pelo carro de capacete A gente tá aguardando Ele confirmar a história Que é o carro Disque anual Tem muita gente falando Não tô em mente Tá aguardando É, a gente tava A gente tava atrás De um carro dele Aparecido com esse aqui também A gente tava atrás Exatamente De um carro Aparecido O carro é nela ali? Tudo bem? O carro é meio aqui O carro é da senhora? A senhora não informou pra nós Se o carro era um Camaro? Isso aí é um Camaro? Sim, não Eu tenho dois carros O outro Camaro foi roubado Lá perto do posto Sim, não E esse aí é da senhora? Esse carro aí? Sim Sim, também é meu Calma aí que já Entendi Sim, daí Steve E ele vai ficar brabo aí Steve, pode fazer as honras aí Tá certo então Esse carro então é da senhora né Ele vai pegar os documentais Se a senhora não confirmar ali P2, pode prosseguir lá P2 Tenta ver ele chacar se é aquele carro ali É, senhora por gentileza já Se afasta do veículo A proponha a mistura E abre pra gente aí Era esse carro aqui Certeza, mano Ô cidadão Cala a boca, cidadão Ô senhora, pode calar a boca Ô senhora Cala a boca, o idiota Fica quieto Nossa, respeito os policiais Eu possui sim O piloto até avião Aí cidadão Eu reconheço o seu dom da Seu dom do canto, entendeu? Mas só permanece Caminhão Só um momento Ô Steve Ô canto Tão mais baixo Ô P2 Pra não atrapalhar O nosso procedimento aí, beleza? Vou dar uma olhada aqui no chassi Positivo, só pega a documentação dela aí Pra gente conferir Eu já sei como é que eu vou fazer isso, gás Ô P2 Senhora, me dê seu... P2 Positivo Prossiga É... Se eu tenho contato daquele mecânico Pede ele pra tá vindo aqui Talvez ele pode reconhecer Se é a mesma pessoa Positivo Positivo Peguei o contato dele Enquanto ele tava Resolvendo É... Tranquilo É... Cidadão Senhora, se aproxima aqui por gente Essa voz dessa mulher Não é... Não tá parecida, velho Com aquela... Acho que quando a gente faz um RP de PRF Mas a gente... Tá fazendo outra RP, né guys Então... Cidadão Sim Esquece aquilo lá Vai tá parecida Então tá correto O carro da senhora tá limpo A senhora confirma a história Que a senhora tem preso no carro Não, sim, sim Pestei pra ele, sim Um momento, Cidadão Vou resolver meu trabalho aqui A senhora pode fechar aí Vou levar pra conversar com o senhor Ô... Ô Steve, ô Steve É... Segura os dois aqui E o carro A gente tá fazendo a verificação Que... Você tava atrás de um carro parecido com esse aqui também Só aguardar um pouquinho aí Eu ia chamar uma pessoa Pedi pra ela guardar Em alta velocidade A senhora, só aguarda pro hospital Tem alguma coisa na justiça? Tá fácil Ok Doutor, não tô entendendo Sua agosta tá meio baixa aí Tinha... Tinha alguma coisa na justiça? Negativo Ah não, como assim? Se eu sou... Se eu já fui preso Ou se eu... Tem passagem... Isso, isso, isso Não, tem passagem sim Olá, irmão Tenho Tenho O quê? Ih, tem um monte de coisa, doutor Ô, senhora Uma pergunta aqui Esse veículo tá emprestado pra ele há quanto tempo já? Pra aquele cidadão ali? Aquele cidadão ali Agora há pouco Quanto tempo? Eu acabei de comprar esse carro Ah, faz... Trinta minutos Trinta minutos Correto Se encaixa perfeitamente aqui com nós Tranquilo Só... Só aguardar uns segundos Vem ele agora já Ela comprou o caminhão lá Ela comprou o caminhão lá Aí eu peguei o carro lá Agora há trinta minutos Senhor, deixa eu explicar pro senhor Sim, então A gente acabou de pegar o carro aqui atrás E foi lá dentro do carro O senhor só vai responder aquilo que foi perguntado pro senhor Do contrário, o senhor permaneça em silêncio, por gentileza Tá bem? Foi agora ou foi há trinta minutos que você emprestou o carro pra ele, senhora? Assim, eu falei trinta minutos Mas foi pra gente dizer agora, sabe? Porque foi ali atrás da funcionária do caminhão A gente pegou o carro lá E veio de lá até aqui Mas como que agora é trinta minutos, senhora? Esse senhor tá me... Tá me enrolando, hein? Trinta minutos é muito tempo, senhora Entendi, é isso Entendi Só aguardar aí que a gente vai esperar um rapaz chegar aí Cara, é o seguinte Que muita gente compra esse carro aqui Eu não sei se é realmente É... Steve Já foi chamado mecânico? O mecânico já tá a caminho... É... Aliás Olha aí ele Ô... Tranquilo? Deixa eu te perguntar ali Aquela moça ali tá alegando aquela... Que ela... Levou aquele carro Bom dia mecânico Levou aquele carro pro senhor dar uma olhada agora Isso procede? Como é que vai, Vitor? Ela acabou de sair da oficina E senhor, como que tá? Tá reto Só uma perguntinha pro senhor Esse carro ele já estava assim Quando ela levou Ele tava... Novo de fábrica Como sempre Novo de fábrica Acabamos de fazer esse carro aí Ah, sim, assim Ah, não, tranquilo Só porque a gente tava... Como eu formei pra você aquele dia, aquela hora, né? Que... A gente tava atrás de um veículo parecido com esse aqui Como ela tava... Como o carro acabou de ser feito Então pode ser que não seja esse aí, ó É só essa informação que a gente tava querendo Ah, ela acabou de fazer Entendi, entendi Inclusive ela foi buscar dinheiro lá pra me pagar Correto Deixa eu só fazer só Verificar aqui o negócio Placa aqui, né? Tem placa não, tranquilo É porque a parte da frente ali tá sem placa Lá na oficina do senhor O senhor não consegue botar uma plaquinha ali? Ah, eu tenho placa na trajeira mesmo na escala Ah, tá, tranquilo Não, tá tranquilo aí, então Na frente não Muito obrigado aí, senhor Era só pra tirar essa dúvida só Ah, beleza, beleza Muito obrigado, hein Tranquilo, então É... Tranquilo, obrigado A gente vai tá liberando vocês aqui, tá? A gente vai devolver a documentação dos senhores Estão liberados aí Toma cuidado no trânsito aí, tá ok? E o senhor não dirigiu a pacete no carro Bora, Victor Aqui, quanto cara você pode estar disponível lá na delegacia lá hoje mais tarde E esse estilo aí do mecânico, o Victor? Ah, mais ou menos Tá, vai estilo robário, ó Mais ou menos ali pelas... Tô bonito, né, pai? Vamos lá, que tô pronta... Vai lá Exatamente Pode seguir seu caminho aí e continuar com seu trabalho Amor, valeu Bom trabalho, filho Muito obrigado, espalha da policial militar Beleza, tá tranquilo Não, eu aguardo lá, qualquer coisa o senhor me procura lá Tá bom? Demorou, obrigadão aí pro senhor Bom trabalho pro senhor Falou Só ver um negócio com os mecânicos ali Rapaz, é muita coincidência isso, hein? Muita Todo mundo compra esse carro, deixa rosa, vidro preto Bicho, isso aí foi estranho, hein, mano? Porra, aquele carro ali, eu tenho certeza, mas impossível que fizeram um carro idêntico igual aquele Deve, claro, era, era, muita coincidência, não é possível Tá muito... Muita coincidência Mas a única evidência que a gente tinha era o mecânico O mecânico confirmou, né? Será que vamos precisar abrir uma investigação nessa mecânica aí? Tô achando meio estranho isso daí É, vamos ver, ainda não, que a gente tá pouco ainda Uma possível corrupção na mecânica, talvez? Creio que não, né? Na verdade, eu não quero acreditar nisso